44 minutos de volta com o JO 2ª edição e voltamos falando sobre o aumento do número de casos de dengue aqui em Piuí. Isso tem ligado o alerta na população e também nas autoridades de saúde. Durante coletiva de imprensa, o coordenador de endemias, Luiz Henrique Mota, falou que Piuí já se encontra em situação preocupante. Houve o aumento das notificações de dengue e Piuí passou para a classificação de muito alta. É quando a incidência passa da faixa acima dos 500, e está com a faixa de 763, então ela já entra na situação de muito alta. Bem, e Luiz Henrique falou também de um surto de chikungunya aqui na cidade. A gente nunca teve um surto de chikungunya a primeira vez, a gente já teve casos de chikungunya no município, só que foram casos importados, que a pessoa vieram doente de algum município onde havia surto e já veio com o dessa praquem não foi contaminado. Dessa vez, foi o primeiro surto de chikungunya. Várias cidades de Minas Gerais estão tendo surto de chikungunya. O Ministério da Saúde já havia dado esse alerta que em 2023 várias cidades ocorreriam essa possibilidade de ter o caso de chikungunya. E o Piuí foi um dos municípios que tiveram muitos casos também agora, começou os casos. Então a gente tem quatro casos de chikungunya confirmado em Piuí. A gente fala que é surto porque não é uma doença comum para a gente aqui, e ela só começou com quatro casos. Qual que é a diferença dela para a dengue? O mosquito transmissor é o mesmo, é o Aedes aegypti. A diferença da questão do vírus é que a chikungunya, no caso, ela é um vírus só. Ela tem algumas linhagens diferentes, mas é um vírus. E no caso da dengue são quatro sorotipos diferentes. E no caso da chikungunya você tem apenas um. Então tem essa diferença. Em relação aos sintomas, o quadro clínico também é o mesmo, com algumas diferenças. A chikungunya dá uma dor muito forte, tem uma artralgia intensa, que é a dor nas articulações, no pulso, nas mãos e nos pés. E às vezes dá algum inchaço característico também. Então são alguns sinais que são poucos diferentes em relação à dengue. Então essa questão da pessoa com sintoma procurar o PSF ou laboratório é muito importante para a notificação, para fazer o exame. Bem, as ações de controle do mosquito também foram alteradas. Por orientação da Regional de Saúde de Passos, a gente mudou a estratégia de ações de controle. A gente está fazendo, ao invés do agente de endemias ficar responsável por uma zona de casas, que é geralmente de 800 a 1.000 imóveis, a gente está trabalhando arrastão de vistoria e eliminação de criadores. O que é isso? Os agentes estão todos juntos, concentrados em um só bairro, para fazer a eliminação daqueles criadores, eliminando aqueles possíveis criadores naquele bairro de uma vez só, termina e passa para o bairro seguinte. Isso tem uma vantagem, por quê? Porque a gente já prioriza os bairros onde estão notificando mais casos de dengue, confirmando. E onde teve os casos de chikungunya. Então, onde a gente já fez esse arrastão de vistoria e eliminação de criador? No Lagoa de Trás, no bairro Vila Nova, onde teve dois casos de chikungunya. A gente terminou, mas ainda vai voltar no Dona Vicentina, onde teve muitos casos de dengue. Capoeiras. Capoeiras, a gente fez um mutirão de limpeza no sábado. E os meninos agora estão no Novo Tempo e no Totonha e Tumé. No Totonha e Tumé teve um caso suspeito de chikungunya lá também. E o que é importante a gente falar? A dengue em si é uma doença que já é muito negligenciada pela população. Só que uma coisa que a gente está vendo que está potencializada é em relação à dengue. Várias casas que a gente vai fazer a visita. Eu, pessoalmente, já fui em algumas, naquelas que foi de chikungunya, algumas eu fui. Dá para acompanhar, pessoalmente, ali em loco, né? A pessoa estava doente, recuperando em casa e o foco de mosquito está ao lado do quintal. Então, a pessoa está recuperando em casa, doente e o foco na casa dela. Então, aquela coisa assim, ah, sempre é o vizinho do lado, apontando para os outros. Mas, infelizmente, grande parte das pessoas infectadas estão com foco em casa. Bem, Luiz Henrique reforçou a necessidade da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas é importante olhar o quintal para eliminar aquele criador que está ali, usar o repelente para o mosquito não picar e repassar para as outras pessoas que estão em casa. É uma coisa que a gente está orientando muito agora. A pessoa não ficar preocupada em comprar inseticida, aqueles aerosols. Compre o repelente que é melhor do que você comprar aerosol, tá? Passe o repelente duas, três vezes ao dia. Então, isso ajuda. Mas a gente está colocando o seguinte, se a população continuar a negligenciar a dengue, como está sendo feita, os casos não abaixam. Por mais que o agente passe ele, porque a visita do agente é uma vez a cada dois meses, um mês e meio. Não tem como a gente ir toda semana na mesma casa. Os meninos estão fazendo visita, às vezes até mais tarde, fazendo resgate das casas. Tem pessoas que os meninos chegam para fazer visita e a pessoa fala assim, ah, depois das sete horas eu não deixo ninguém entrar. Ah, não, já está tarde, eu não vou deixar sem fazer visita. Então, assim, tem refuso por parte de alguns moradores de alguns barcos. Só que a gente tem que fazer a visita noturna, que tem gente que só chega e depois dá seis, sete horas em casa. E tem gente que não gosta de atender os meninos esse horário. Então, assim, falta colaboração muito grande para a população. A população tem que parar de ter aquela cultura medicamentosa de a solução é veneno e remédio e não faz vigilância, não previne. Nós questionamos o coordenador de endemias se é possível uma infecção simultânea, por exemplo, dengue e chikungunya, e se a água sanitária é útil no combate às larvas do mosquito. Ela pode pegar as duas doenças ao mesmo tempo, sim, tá? Já teve casos, por exemplo, que foi relatado no ano passado, que a pessoa teve dengue e covid ao mesmo tempo, por exemplo, teve chikungunya ou zika, tá? Então, ela pode, sim. Ou ela vai melhorar aquele quadro de dengue que ela teve e depois o mosquito já vem transmitir chikungunya para ela. A água sanitária é muito importante, principalmente em ralinho, tá? Voltando a frisar que o ralinho é um dos principais criadores do município de piuí, tá? Principalmente entrando na época de frio, porque depois que cessa a chuva, que não tem mais disponibilidade criadora nos quintais e jardins, nas casas, para onde conseguir tu vai, para onde tem água. Geralmente, onde que é? Ralinho. Então, os agentes de endemias já estão telando alguns ralinhos nas casas, eles andam com a telinha de nylon. No Instagram da ADEM, a gente ensina a fazer a telagem do jeito correto. Então, uma coisa que a gente também está ensinando é a população de piuí a ter o ralo doméstico de PVC também telado. A gente orienta que repelentes que têm um composto que se chama DIT, D-E-E-T, é um composto que ele já comprovou cientificamente que ele é muito eficiente em repelir o Aedes aegypti. No mês passado, o Ministério da Saúde informou a escassez do inseticida usado no fumacê. Com isso, o município precisou adotar uma nova estratégia. O Ministério da Saúde e o Estado de Minas Gerais, ele vai liberar as caminhonetes, só que não tem veneno. Vai liberar as caminhonetes. E liberou para os municípios comprar o inseticida, tá? Então, a gente já está fazendo a documentação, a gente já está fazendo ela, porque quando vem caminhonete do Estado e vem maquinário, tem todo um protocolo que você tem que o município se resguardar, ficar responsável pelo material. E o inseticida, a feitura já fez a licitação para a compra, já vai vir, tá? Está guardando. E a gente já está fazendo o trâmite para vir as caminhonetes já. Então, o Estado, ele está liberando o maquinário e a feitura já está fazendo a licitação e compra do inseticida para colocar nas caminhonetes. Só que isso aí, infelizmente, por questão burocrática, e tem muitos municípios também, estão com índice muito alto, estão solicitando, é uma coisa que a gente não sabe quando que vai chegar, infelizmente. Bem, por fim, a Rosilene Melo, ela é coordenadora de vigilância em saúde daqui da cidade de Piuí. Ela explicou o que deve ser feito ao surgirem os primeiros sintomas da doença. A população, a maioria, geralmente procura as unidades de saúde, passa pelo médico, o médico solicita o exame e pode estar procurando aqui a vigilância em saúde de segunda a sexta, de oito às dez e meia, para estar realizando o teste rápido de dengue, o NS1. E o horário é de oito às dez e meia e dá umas quatro da tarde. A data ideal para estar fazendo esse teste é do terceiro ao quinto dia, o teste rápido. Depois desse período, o ideal é só a sorologia, que aí a gente vai diagnosticar se realmente a pessoa está com dengue ou não.